Boa tarde, meus amiguinhos. Hoje as galinhas estão soltas. Essa é a nossa catalinha. Essas são as nossas galinhas. Essa é a nossa filhinha. Se não gostou, deixa o like e se inscreve. É aqui que a gente mora, olha esses lugares bonitos. Não gostou, deixa o like e se inscreve. Não gostou, deixa o like e se inscreve. Não gostou, deixa o like e se inscreve.